A Caixa de Música está de volta para você que é fã, admirador de música instrumental. O programa de hoje está bem servido para você, viu? Conversamos um pouquinho com o Billy Graham, ele conta um pouco da sua trajetória, seu início, o que a música tem feito na vida dele. Agora a gente vai ouvir o Billy Graham tocando violino junto com seu amigo Davi Teodoro no piano. Gente, música instrumental bem servido para você, viu? Tudo isso agora no palco do Caixa de Música. Caixa de Música 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 Caixa de Música